Música O América Mineiro já está lá Por enquanto Goiás vai garantindo a sua vaga Aqui vence o Vasco 1x0, mas tem jogo ainda Tu bateu pro gol, Gabriel Bola é difícil, Gabriel Félix Conseguiu colocar pra escanteio o goleiro do Vasco É uma bola difícil que ela quicou antes de chegar na mão dele Olha só, ela bate no chão Quase complica a vida dele Escanteio o time do Goiás Tem uma fita na bola pra mandar pra área Levantamento na segunda, atrasa Gabriel mandando pra linha de fundo Com 44 minutos, desta primeira etapa é a Copa do Brasil Sub-20 ao vivo aqui nos Raios ESPN Música 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 Música